Fala comedores de açaí com leite e ninho, tudo beleza mano? Vocês estão lembrados daquele vídeo né, que eu mostrei o mapa dos inscritos e tal E eu falei que teria parte 2 porque afinal de contas eu não mostrei todos os mapas né Então sim, essa aqui é a continuação, então já taca muito like aí Que olha só, começaram a me enviar tanto mapa mano, que eu acho que vai ter uma parte 3 Continue mandando mapas e tal, não acho ruim não A rede social tá tudo aí embaixo, então se quiser né, trocar uma ideia, mandar um mapa Sinta-se à vontade Então eu esperei o feedback de vocês né, sobre o vídeo e também né, demora Porque afinal de contas é uma live de 2 horas, 3 horas, pra virar um vídeo de 20 minutos, por aí cara Caramba, agora que eu reparei, tô todo torto aqui, eu tenho que ficar centralizado né Mas enfim galera, deu um trabalhinho, mas com certeza no final das contas valeu muito a pena né, o resultado final do vídeo E bora lá, bora conferir, rodou Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum mapa aqui Minigames do céu, esse aqui eu não sei de quem é cara, eu não sei de quem é esse mapa Vou dar uma conferida aqui Mano, esse mapa aqui, olha isso cara Ele fez um puto pixel art aqui, desenhou a logo do canal perfeitamente E botou ó, as letras e tal E aqui tem uma breve apresentação e tal Base, área de trabalho Oi Max, jogadores, tudo bom? Fiz esse mapa especialmente para você Max, é um mapa simples de parkour Espero que você goste, se gravar, manda um salve Salve senhor Raik Passe o parkour de cada nível e ganhe itens que podem ter criado, pera Que podem ter ajudar a passar de cada nível Criador do mapa Raik, gameplays, canal no youtube e o mesmo Tá aí Se você terminar o nível, puxa a alavanca Meio que fecha o nível né, entendi Isso aqui é meio Crash Bandicoot né Pegado assim Um parkourzinho até simples Só que são, é como se fossem vários minigames aqui né E foi Tranquilão Parabéns você conseguiu Ah o que? Parabéns você ganhou um chinelo Speed up Posso até descer aqui diretão Primeiro nível foi mega fácil E eu acho que esse mapa aqui ele não criou recentemente tá Se eu bobear o primeiro mapa que ele criou Porque os outros estão muito mais difíceis Certeza que tá muito mais difícil Tá, esse aqui é o que? Esse aqui já ficou um bagulho automático né Ok Eita Batei na plaquinha E foi Já foi um pouco mais difícil hein Isso será útil Ah Agora é meio que um pedaço de armadura Beleza Ascarsa Ascarsa Aí fecha aqui o nível né São quantos? 26 mais ou menos Ah E esse aqui que eu não entendi Parece que é só pela lateral né Vamos ver se é difícil Até que não Só dá medo GG Aí Uma mesa de trabalho Crafting table Mas pra que eu vou precisar disso? É isso que eu quero entender O problema daqui é que ele esqueceu de colocar a escada pra me voltar Vou ter que fazer parkour até lá praticamente né Se eu errar aqui Adeus Nice Precisei não Aí eu fecho aqui Próximo parece que é só um buraco no chão né Aí aqui já tá fechado Hum Já sei o que esperar ali embaixo Se é bom em labirintos Já sei até o que esperar aqui embaixo Nossa cara Tomei um dano danado desse buraco aqui Esse aqui ele fez inspirado tá Naquele meu mapa lá Que eu coloquei um labirinto também Certeza Ah safado Caramba É porque eu passei lá em cima O sensor ativou Mas se eu tivesse vindo aqui de primo ó Mas tipo tentou me enganar mano Safadinho Nossa tem beco sem saída aqui Tem fim mesmo Tentando memorizar o bagulho Pra não errar Pra não ter que ficar rodando em círculo né Tá aí Ahn Sticker Obrigado Você é bom em labirintos tá Obrigado pelo sticker Não sei pra que eu vou querer Mas tudo bem Vou já deixar ele salvo aqui Junto com a minha chinela Caso eu queira pegar de volta né Esse aqui não vou nem fechar E esse aqui mano Que eu não faço ideia como eu passo Vou pegar alguns barcos Eu entendi que tem que fazer uma trilha de barcos Mas eu acho que se eu colocar um barco na água e pular Na água né A gente consegue também Não, 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 não cai na água não Ótimo Nadando entre os tubarões Não vai dar nada não Cara eu com armadura e tudo Fez só assim ó Puf Toma aí teu game over Eu acho Que eu vou ter que tacar um barco lá embaixo Sei lá Vai 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 Nossa tem um tubarão demais aqui cara É Eu não sei como é que eu vou passar isso aqui não cara Tentar fazer uma ponte aqui de barco Vai que dá certo Não, 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 não O arrombadinho Caramba irmão É só usar o bot pra subir na parede Ah tá Nossa Não achei que você usaria um bug no teu próprio mapa né Pô mas aí o que que acontece Eu não posso criar mais bot Seria colocar um bot aqui em cima né Caramba Já tô tomando porrada aqui Tentando trapacear aqui Mas tá difícil Ah ótimo Muito legal E aí Se o cara consegue se trancar dentro do próprio desafio O que que ele tem que fazer mano Consegui me trancar mano É bom Se eu ficar preso aqui eu dou meu jeito Então a ideia dele é o seguinte Botar o barco ali em cima E me teleportar pra cima Era basicamente isso Bem fácil né Tá É e aí eu consigo um peitoral de cobre Você é bem habilidoso E eu acho que aquele ali é o último desafio E o último né Sabe como é que é Deve ser o desafio É o último ou penúltimo Sei lá Vamos entrar aqui De cara já gostei Que é um cenário bem bonito Sério Eu acho que eu vou me inspirar nisso aqui Pra fazer alguma coisa Dentro da minha casa no jogo Tá muito bonito isso aqui cara Ai caramba É sério isso? Putz Vai 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 Nossa senhora O cara soltou um urso Pegue o seu prêmio Legal O cara veio me dar uma lança Pra que? Pra me brigar com o urso? Porque é a única opção que eu vejo Fecha 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 Acho que tem como ir por cima né O urso vai ali por baixo Me seguindo agora Que eu tô até vendo Ele vai fugir esse desgraçado Quase Se eu não fecho o bagulho hein Agora vamos ver Se aqui ao final O urso tem mais alguma coisa Regras Mate todos os patos Para vencer Esse aqui eu acho que Não depende de Matar todos os patos Tá? Pra vencer Ele meio que botou isso Como regra Sei lá Interna né Do cara que for participar Da brincadeira e tal Mas se o pato fugir Meio que Eu acho que não vai mudar em nada Porque eu posso fechar aqui também E ali é o final Tá Vamos só curtir aqui então Vai ter que matar o patinho Nossa Que noob Tá mal hoje hein Max A mira não é a mesma De antigamente Tá aí Soltei outro pato Ó Quase fugiu da brincadeira Aqui mano Quanto os patos Tem nisso aqui Ah Safado Ih fugiu Agora ninguém pega Nossa senhora Aí Agora eu mereço um prêmio Agora Isso aqui não Mas aquilo ali Geral comenta Max Assassino de pato Hehehe Curioso pra ver Quantos patos tem isso aqui O pato O pato O pato onde ficou agarrado ali Irmão Queimando ali Voa meu filho Voa senão vai tomar nas costas Acabou Enfim Criador Hike Game Plays Obrigado por jogar Minigames do céu Canal Hike Game Plays Tá esse mapa aqui I love you Ele é bem interessante Cara Pra vocês terem uma ideia Olha aqui cara Olha de quando é esse mapa aqui Ele é da versão 1.26 do Survivor Craft Antes do Survivor Craft 2 Na época que só existia um Survivor Foi enviado por um seguidor meu Mais ou menos Há uns 5 anos atrás Mais ou menos Ele falou que queria me ver jogando isso aqui E tal E eu guardei esse mundo dele aqui Por todos esses anos Pra esse exato momento aqui Nem sei se ele é mais meu seguidor 5 anos é muito tempo né cara Mas Eu prometi que eu ia gravar E Eu guardei 5 anos esse mapa aqui Porque eu fiz uma promessa E Você Cumprir com o que você fala É uma coisa importante mano Eu Eu acho né Enfim Esse mapa dele aqui é bem aleatório tá Que eu acho que foi um garotinho de uns 10 11 anos Que me mandou Ele não fez nenhum mapa de desafios Nem nada do tipo Ele tava testando pistões aqui E Vendo como funciona né O sistema elétrico Do lado de lá Ele tava fazendo o modo sobrevivência Fez algumas coisas até Bem interessantes aqui né Várias Engenhocas Tem um forno aqui Feito com carvão e tal Entretenimento Consegui centrar né Que é tipo uma baladinha que ele fez Olha que da hora Tem uns timers Faz umas parada louca aqui mano Sei lá Tá bem inacabado né Mas Eu não sei se ele também iria né Terminar Eu vou dar uma passada assim por cima Só pra vocês verem mais ou menos como ficou Mas enfim Não precisa ser o mapa mais bonito do mundo Pra mim tá gravando Mostrando aqui em vídeo tá Só pra vocês verem Que sim O cara fez com Com carinho né mano Ele falou Pô Criei esse mapa pra você Então assim Se o mapa foi feito pra mim Que vale a intenção né Enfim Aí ali pra cima Eu acho que deve ser a casa dele E tal O Baldi tá até comentando ali Mas eu acho que depois de 5 anos Se ele ver esse vídeo Ele vai falar Caraca Caraca esse mapa me parece Familiar Mas eu não sei de quem é Aí as vezes é dele mesmo Tá ligado Tô vendo uma mão verde aqui do boneco Caramba Que coisa mais psicodélica Acho que ele pegou no paint E inverteu as cores né Do boneco Aí ele botou uma piscininha De peixes aqui Pra ficar olhando né Os bichinhos nadando Também fazia muito isso aqui antigamente Achava da hora Criar peixinho Dentro do jogo e tal Como um pet né Já que não tem gato Cachorro aqui dentro Enfim Essa é a casa dele O mapa dele né Espero que vocês tenham gostado E se você mano Tá assistindo aí Depois de anos Tá aí Prometi né Agora a mapinha do Vitor Resimiu o criador de mapas Ele fez um mapa chamado desafio É tipo uma sequência tá Aqui Feito por Vitor Ele escrevia muito em inglês assim A intenção dele era Divulgar na gringa o mapa dele Aí ele escreveu muito em inglês assim Porque ele soltava na comunidade Do próprio jogo Vou botar essa armadurinha aqui A clava também A gente vai ter que usar né Certeza Aí tem uma plaquinha de pressão Pisa aqui Logo spawna dois bichos né De cara Só que aí tem um pequeno bug tá Que faz os bichos Em vez de me atacar Começar a brigarem Entre eles Só que sim Depois que eles pararem ali De brigar Eles vão me atacar Sobrevivente Aí tem esse Botãozinho escondido aqui Que eu já sei onde fica tá Mas me deu muita dor de cabeça Na época Procurar Bora Bora Que o bicho tá vindo Bora Sai Sai irmão Ele não te larga Cara Esse bicho é muito Muito chato Eu vou ter que abrir aqui E já pular Vai 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 Eu acho que tinha um checkpoint Alguma coisa ali do lado Aqui do lado Tem Checkpointzinho aqui Durma para dar checkpoint Beleza Aí eu venho aqui A gente vai precisar sim tá Da botinha aqui Pra fazer isso E eu nem sei cara Se eu cair aqui Como é que eu vou conseguir Ele não deixou nenhum baú aqui Na época tá Deve ser o primeiro mapa dele Não deixou nenhum baú Com um par extra Então Vamos lá Cheio de medo mas vamos Deu ruim Nossa Deu muito ruim cara Acho que não vai dar pra passar não Porque o pulo mais longo Que a gente dá aqui Ele tem que ser com aquilo ali Nossa senhora Ainda peguei de volta né Aí Vai cair vai cair Nossa Que maior pontinha da bunda Do cara ali Só a solinha Do sapato né Parece que dá mais agonia O fogo do que Um buraco infinito Ah Tá explicado Tava estranhando ali Que eu não tava achando né Mas enfim Que isso Ih Tá de saca comigo Tem lobisomem aqui também Será que ele travou Numa noite de lobisomem De propósito Se foi isso irmão Eita Não dá não mano Vai dar pra passar isso aqui não Cara Caraca irmão Que tanto lobisomem é esse Agora eu tô nascendo Lá de fora Legal Muito da hora hein Dá pra ficar vivo não mano Bom Bom Essa aqui é o seguinte gente Eu tive até que parar a gravação E recomeçar depois Porque já tava até chato Do tanto que eu tava morrendo aqui A solução foi o seguinte Matar todos os lobisomes tá Tacando na lava Batendo com a mão Destruindo com a faquinha Prendendo Sei lá cara Usa a criatividade Que eu tive que usar muito A minha tá E na mão também Sim Eu tive que matar um monte de lobisomem na mão Pra poder finalmente conseguir fazer Essa parte do puzzle aqui Que é o seguinte Nesse espaço totalmente escuro né E quase sem visão E cheio de lobisomem né Vitor Você tem que encontrar Oito disso aqui cara Oito switches Oito interruptores né Escondido em baús Pelo mapa inteiro E você consegue Finalmente abrir a porta Bom Aí aqui a gente vai descobrir O que que vai acontecer Porque eu fiquei muito 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 tempo Preso nessa dos lobisomes Porque assim Eu tive que prender Matar Deu trabalho cara Beleza Aí tem um checkpoint aqui Que com certeza eu quero usar E agora sim A gente pode ir pro próximo puzzle Que é alguma coisa relacionada Aqui a arc flecha né Pelo que eu tô vendo Ahn Isso aqui tá me lembrando Mario Não sei porquê Mas tudo bem Deixa eu ver se eu tô bom de mira Ou não tô Nice E eu acho que tem que acertar todos né Então bora lá Puts Consegui estourar a lâmpada ali cara Um pouquinho mais pra cima Yes A gente pensa que tá perto E não tá tanto assim né Mais uma lâmpada Vai droga O último Isso Beleza Então tá aí Parece que é o final Esse mapinha é da hora cara Eu curti Congratulations You have finished the map Sei lá Acredito que seja Você finalizou o mapa E tem uns fogos de artifício aqui né E tal Daorinha Aqui do lado tem baú cheio de diamante Do outro lado também Pra quem quer começar o modo sobrevivência aqui já nesse mapa né Até pode Ou não né Porque ele fechou aqui a saída Você não pode não Mas Tu tem diamante pelo menos Então Tu é um cara rico Preso no mapa Mais rico Então tá aí galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado tá Como eu disse Se Depender do desempenho do vídeo né A gente tem até uma parte 3 aí Tem um pessoal que tem me enviado o mapa Como eu disse antes Parou agora né O pessoal de enviar mapa Foi mais quando o vídeo saiu e tal Mas eu tenho salvo tá O mapa de todo mundo aqui Então vou Com certeza Dar uma examinada Nos que eu recebi E vamos ver no que que vai dar Se vocês quiserem uma parte 3 Comenta aí por favor E pode usar as redes sociais também Vai lá no meu Twitter No meu Instagram Comenta lá Manda seu mapa também Aproveita que dá tempo né Vou fechando aqui Eu já tô suando Hoje tá muito calor Eu tô todo lubrificado aqui De suor Muito obrigado aí tá pessoal Pela audiência de vocês Por assistir até aqui É isso mano Vou ficando por aqui Até a próxima Com mais um vídeo Falou valeu Fui Tchau 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 Tchau